Outro ponto também, umas saídas para a gente driblar esses contras, é o quê? É você montar uma agência e você ter outros copywriters. Então, você ser tipo o copywriter-chefe e você ter uma rede de copywriters. Por quê? Porque aí você vai conseguir ter mais clientes, você vai conseguir escalar o seu negócio.